É isso aí pessoal, quinta-feira 23 de outubro de 2014, Avenida Epitácio Pessoa em Santos e dia movimentado né, pertinho aqui do canal 4, uma avenida que é um grande corredor em direção a ponta da praia, uma alternativa a avenida da praia e eu estou aqui nesse pedacinho da rua, pertinho dessa praça que até estão fazendo uma reforma aqui, para mostrar para vocês o antigo suporte de sustentação da rede aérea de trolebus de Santos, olha só, os trolebus deixaram aqui a Epitácio no comecinho do ano 2000 e hoje está aqui ainda resistente esse suporte duplo, por que duplo? porque servia a linha de ida e volta dos trolebus que passavam exatamente por aqui, o que hoje a gente acha que é uma avenida estreita Epitácio Pessoa, imagine na época de 1963 até o ano 2001 praticamente, imagine passar trolebus indo e vindo aqui, o trânsito era bem diferente, por aqui justamente passou a primeira linha de trolebus de Santos no dia 12 de agosto de 1963 que foi a linha 5, que ia até o canal 5 com a Afonso Pena, ele ia e voltava por aqui depois no ano seguinte em 1964 foi inaugurada a linha 53 que não passava por aqui e em 1965 foi inaugurada a linha 54 de trolebus, que pouca gente sabe que existiu, mas era uma linha de trolebus que ligava, que ia até a ponta da praia, canal 3, rua Governador Pedro de Toledo, na época chamada de Embaixador Pedro de Toledo e Epitácio Pessoa até o Ferry Boat, então aqui um detalhe escondido e esquecido pelo tempo, pode ser que um dia vão retirar isso, não sei quando, porque isso aqui não tem mais utilidade, mas fica aqui como história dos trolebus de Santos, um pedacinho da história aqui, olha, até direitinho hein, como foi feito bem esse serviço, não sei se desde 1963 ou se depois foi trocado, mas está aqui firme e forte o suporte da sustentação do trolebus, que depois de décadas foi usado pela linha 4 de trolebus, que era um corredor de trolebus que foi inaugurado em 1967 Ok? É isso aí pessoal, um pouquinho da história de Santos, nas ruas da cidade, dos trolebus e do transporte coletivo no Brasil. Valeu? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.